A ministra da Cultura, Marta Suplicy, entregou o cargo nesta terça-feira. A relação entre Marta e Dilma Rousseff teria ficado estremecida depois da ex-prefeita de São Paulo ter apoiado o movimento Volta Lula no começo deste ano. Na carta de demissão, a petista desejou que a presidente seja iluminada ou escolher a nova equipe de trabalho a começar pela equipe de economia e que espera também comprometimento com o crescimento do país. Marta Suplicy volta ao Senado onde tem mandato até 2018.